Eu sou o doutor Nomato Rodrigues e queria falar pra vocês um pouquinho a respeito de narcolepsia, que é uma doença neurológica de caráter imunogenético, quer dizer, existe uma alteração autoimune, uma inflamação que ocorre no cérebro naquelas pessoas que têm uma propensão genética, levando à perda de neurônios que produzem uma substância no hipotálamo chamada hipocretina. A falta dessa substância leva a alguns sintomas bem característicos da narcolepsia, quais sejam. Uma sonolência diúna muito importante, a cataplexia, que é uma perda do tônus muscular, que o paciente interpreta como fraqueza, quando ele tem momentos agradáveis, a paralisia na hora que ele acorda à noite, a paralisia de sono, e a alucinação quando ele está indo dormir ou acordando. O tratamento se faz com medicações ativadoras do sistema nervoso e também com substâncias que diminuem a paralisia e as alucinações, que são geralmente antidepressivos, e o tratamento tem que ser procurado diante de um médico que trabalhe com medicina do sono. Música 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 Música